A Polícia Civil do Estado do Piauí está à procura dos suspeitos de efetuarem os disparos contra uma... policiais civis, viatura da Polícia Civil. Isso aconteceu no norte de Teresina. O filho de um policial militar é suspeito de atirar contra a viatura. Tá aqui, ó. A imagem que mostra um pouco dessa confrontação que levou a esse disparo. O ataque aos policiais. Tiago Melo traz os detalhes ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Tiago Melo, bom dia pra você. Olá, Joelson. Muito bom dia a você e a todos. A gente vai começar mostrando as fotografias dos foragidos. A população pode ajudar a polícia a colocar as mãos nestes dois indivíduos, que são parentes, inclusive, considerados aí membros de uma facção criminosa, o PCC, um deles responsável aí pela disciplina da facção, e que deram ordem ou autorizaram o ataque a essa equipe de policiais civis que fazia levantamentos na região do Nova Teresina. Você tá vendo aí a imagem do Francisco de Assis de Souza Soares, vulgo rei do Nordeste, e também Francisco Pablo de Souza Viana, conhecido como rei do crime. Esses dois teriam atuado no sentido de autorizar esse ataque que aconteceu na semana passada. Você vai ver a imagem da viatura descaracterizada da polícia civil, onde andavam dois agentes fazendo levantamentos na região do bairro Nova Teresina, mais especificamente numa ocupação denominada Aroeiras. Os policiais foram até a casa, um endereço vinculado a um investigado, quando deixaram o local, soltaram fogos, os criminosos soltaram fogos, como que dando um sinal para atacar essa equipe de policiais civis. E isso de fato aconteceu. Dois homens em uma motocicleta, tem a imagem da moto aí que eles usavam, se aproximaram da viatura caracterizada e dispararam contra esses policiais. Os policiais se abrigaram no carro, revidaram ao disparo, deixaram o local para buscar ali uma posição de segurança. Os criminosos continuaram seguindo a viatura, fizeram novos disparos. Então foi um confronto tenso ocorrido lá na zona norte de Teresina. Por conta disso, a polícia abriu um inquérito e iniciou um trabalho de levantamento que identificou que um dos atiradores é esse Jamerson aí que você está vendo na imagem. Jamerson Fabrício Alves Martins. Um dos atiradores foi preso ontem, pois não? Tiago, ficou claro? Eu só queria tirar uma dúvida com você. Quando eles autorizam o ataque, eles já sabem que se trata de um carro da polícia, uma viatura descaracterizada? Foi algo pensado para ser um ataque a policiais? Joelson, depois de ser preso, o Jamerson se disse arrependido e falou que não sabia se tratar de policiais. Porém, a polícia esteve no endereço dele minutos antes e os policiais se identificaram dizendo que eram policiais e que queriam, inclusive, entregar um expediente, um documento lá para ele. Então a polícia não crê nessa hipótese de que ele não sabia que se tratava de policiais, mas sim que agiram com o objetivo de executar os dois agentes que estavam nesta missão. O delegado Tiago Silva foi quem instaurou o inquérito e nos traz mais informações. Desde o dia 25 de junho, que foi a data do atentado, dos disparos efetuados contra os nossos policiais, nós começamos a diligenciar lá na região, conseguimos identificar todos os suspeitos, inclusive os executores dos disparos. Logo, representamos pelas medidas cautelares relativas ao feito, busca e apreensão e a prisão preventiva, e ontem conseguimos dar cumprimento parcialmente a essas prisões e cumprimos também dez mandados de busca e apreensão na região, que resultaram nessas quatro prisões que foram efetuadas. Entre os quatro presos ontem, delegado, estão os atiradores? Dentre os quatro presos de ontem estão um dos atiradores e o adolescente que também está envolvido no fato, que também foi um dos atiradores. Delegado, eles relatam que o plano era executar um policial? Em termos de interrogatório, eles informaram que não tinham ciência e que se tratavam de policiais. Todavia, durante a investigação, com os elementos de informação que nós conseguimos apurar, com a investigação, a nossa linha de investigação é que eles sabiam que eram policiais, porque os policiais estavam identificados no momento da diligência. São vinculados à facção, delegado? São todos comprovadamente vinculados a uma organização criminosa que tem atuação ali na área do Nova Teresina. Só para a gente esclarecer a dinâmica, esses dois policiais, eles estiveram no endereço relacionado a esses alvos? Isso. Esses dois policiais estavam trabalhando, estavam investigando, realizando diligências na região. Foram em um dos endereços vinculados a esses alvos. E a partir disso, a partir da saída desses policiais lá desse endereço, eles foram perseguidos e o veículo deles alvejado por tiros de arma de fogo. Então, de acordo com a polícia, foi preso um dos atiradores, o Jamerson Fabrício Alves Martins. Também foi preso o Guilherme Gohan Igor de Souza Gomes, vinculado ao PCC. Esses dois foram capturados ontem. No âmbito da operação deflagrada, durante os movimentos dos mandados de busca, a polícia encontrou e prendeu outros dois indivíduos que estavam participando ali de situações que caracterizavam crime, como, por exemplo, porte irregular de arma de fogo e também até tráfico. A polícia encontrou plantas da erva cannabis, né, da maconha, durante as buscas de ontem. Ainda estão sendo procurados esses dois indivíduos aí que se caracterizam ou se dizem da realeza. Um rei do Nordeste e o outro rei do crime. Vamos ouvir o que disse o delegado sobre eles. Se eles fazem parte de uma organização criminosa que tem atuação em Nova Teresina, comprovadamente, inclusive, eles são réu confessos em relação a isso aí, já respondem por outros crimes, inclusive tráfico de drogas, e daí a sua periculosidade. Um deles, o Francisco da Silva, né, o chamado rei do Nordeste, ele exerce a função de disciplina dentro dessa organização criminosa, naquela área de Nova Teresina. Esse rei do Nordeste, né, o Francisco, ele é tio do Francisco Pablo, que também está foragido. São esses dois os últimos que faltam para fechar esse inquérito, delegado? Isso, eles têm a opção agora, né, de se entregar ou de continuarem sendo caçados, porque a polícia não vai parar. Tá dado o recado, viu, Joelson? Agora, há também mais um envolvido, que é um adolescente. Ele foi conduzido ontem, mas não ficou detido, né? Na verdade, não foi apreendido, ele foi conduzido. Esse adolescente estava também e teria efetuado disparos contra os policiais. Mas, detalhe, ele é filho de um policial militar e, no momento da troca de tiros, se atrapalhou e deixou cair a identidade estudantil. Aí ficou fácil para a polícia identificar. Ele também, a polícia aguarda que ele possa se apresentar quando sair a ordem de internação. Joelson. Muito obrigado, Tiago Mello, pelas informações absurdas trazidas aqui pelo Tiago Mello. Falei, tá aí, como disse o Tiago, tá dado o recado para o estudante. Estudante, não estão estudantes? Perdeu a carteira de estudante. Estudante, tá envolvido aqui num escândalo, num problema importante para você. Alvo era um carro da polícia. A polícia acredita que eles sabiam que se tratavam de policiais. E pelo que o Tiago descreveu, eu também acho que sim. Tudo indica que sim. Então, vamos aguardar conhecer esse trabalho aí da polícia no estado do Piauí. Mas como trabalhinha essa polícia? Como tem trabalho, meus amigos?